Muito boa noite, as nossas cordiais saudações, bem-vindos para mais uma edição da Grande Entrevista aqui na TPA Notícias, grupo da Televisão Pública de Angola. Hoje vamos visitar o setor elétrico. Nosso convidado é o ministro João Batista Borges, ao qual agradecemos. Muito boa noite. Boa noite, João Pinto. Boa noite, Carlos Carlos Pactores. O setor da energia, o setor elétrico, que tem nos últimos dias, nós tivemos a ver e a noticiar sobre as grandes realizações. La UCA, e muito recentemente Caculo Cabassa, com a presença solene do Presidente da República, que de alguma forma dá e vê-se a preocupação que os governantes têm relativamente a esta questão. Mas é claro que no início é uma pergunta global. Estamos bem, como disse o próprio Presidente, na produção? Sim, estamos bem na produção, mas há outros desafios, naturalmente, no domínio do transporte, da energia e da distribuição. O que é preciso é que nós recuemos há alguns anos no tempo e vamos percebendo que, aos poucos, digamos, aquela situação que se vivia, que era de facto restrições muito severas, hoje está praticamente resolvida com os investimentos que se fizeram em La UCA, em Cambambo, com o altiamento e outros projetos no domínio da produção. Mas, naturalmente, que agora o importante é levar essa produção para a região sul e para a região leste do país, onde ainda utilizamos o diesel para produzir energia, o que é, de facto, um combustível bastante caro. E essa é a grande prioridade para os próximos anos. É, de facto, a interligação entre a região centro e sul por via do Uambo-Lubango e também a interligação com a parte leste. Ou seja, Capanda, Malanjo, Chamuteba, Saurimo e depois a integração das três províncias. Esse é o nosso foco para os próximos anos. Para além da eletrificação à volta das cidades, nós temos cidades a crescerem de forma muito dinâmica, a população cresce a uma taxa significativa, a novos bairros, enfim, novas casas. E também das sedes municipais, onde nós, naturalmente, temos também que chegar, levar energia elétrica mais barata. Portanto, e só dessa forma é que, de facto, conseguiremos atingir os nossos objetivos. E com uma taxa de crescimento populacional de 3% ao ano, com todos esses desafios que existem, antes de falarmos, portanto, da bacia do Kwanza, esta ramificação, porquê que não parte das barragens já existentes? Falamos da Matala, Luma 1, Mabubas? Sim, essas barragens são, naturalmente, ainda úteis. E elas estão em funcionamento, se atuando a Matala e Luachimo, que neste momento estão em reabilitação e ampliação. Mas há que ver que esses eram centros produtores que atendiam essas cidades há muitos anos, quando a população e o consumo eram, naturalmente, muito menores. O crescimento populacional exigiu que nós construíssemos empreendimentos maiores, capazes de atender, digamos, as necessidades que hoje se estimam para cerca de 30 milhões de pessoas. E a dimensão desses empreendimentos, naturalmente, que vai permitir que nós possamos ter, não só cobertura da demanda atual, como também da futura, porque nós estamos a projetar para um horizonte para além dos 10 anos, portanto, tendo em conta aquilo que é o prazo mínimo de construção do empreendimento destes. E, naturalmente, que temos também que atender aquilo que são as necessidades industriais. O país precisa também, naturalmente, desenvolver a sua indústria e, para isso, precisa de energia elétrica. Mas, ainda assim, havia uma estratégia para 2025, essa estratégia está ultrapassada, vai ser cumprida ou derrapou? Não, a nossa estratégia passa por desenvolver ações que permitam que, até 2025, metade da população tenha acesso à eletricidade. Nós estamos, neste momento, em 42.8. Quer dizer que, para lá chegarmos, temos que executar, grosso modo, um conjunto de 1 milhão e 700 mil ligações domiciliares em todo o país. Ou seja, vamos ter que fazer 370 mil ligações ano. E, para isso, temos projetos planeados. Nós temos estado a anunciar projetos no domínio da distribuição de energia que utilizam não só as extensões de rede a partir das linhas existentes, como também a utilização da energia solar, que, certamente, estarão a acompanhar. Temos, neste momento, projetos que vão cobrir cerca de 160 localidades na parte leste e na parte sul do país. E, no fundo, permitindo que cerca de 6 milhões de pessoas possam ter acesso à eletricidade nessa zona. Enfim, o que nós queremos é, agora, privilegiar a eletrificação daquelas regiões que têm menor taxa de eletrificação, ou seja, de acesso à eletricidade, que são, naturalmente, as regiões do leste, ou a região leste, as três províncias do leste, e a região sul. E queremos que, de facto, com, enfim, com alguma sorte e com os recursos que estamos, naturalmente, a reunir, possamos atingir essa meta. Estamos otimistas. Mas, esse otimismo, foram feitos muitos investimentos, Sr. Ministro, não é? Esses investimentos, eles acabaram por não ser concluídos no prazo? Por exemplo, tivemos, e lembrando do que se fez no Govo, por exemplo, com muita promessa para aquela região central. Sim. No Govo fez-se o investimento na produção de energia e, de facto, essa barragem está a funcionar. Está a funcionar. Mas a barragem do Govo é uma barragem que tem 60 megawatts de capacidade instalada e o Ambo, por exemplo, os precisa de 100. O Govo está interligado ao Sistema Elétrico Nacional. Ok. E ele desempenha o seu papel. O que é preciso percebermos é que, de facto, o crescimento das cidades exige investimentos cada vez maiores. Nós estamos a crescer, somos, a cada ano que passa, mais um milhão de pessoas e isso é significativo. Mas, portanto, esse financiamento é todo local para se fazer? Tem que se recorrer a... Não. Nós temos que recorrer ao mercado financeiro externo. Para este projeto do leste, em concreto, está mobilizada uma linha que vai permitir cobrir, digamos, estas três províncias do leste, mais o Bié e Malães. E para a eletrificação da parte sul, que integra o Namib, o Quando Cubango, a Uila, nós temos um investimento que também está muito prestes a ser aprovado. Julgamos que no dia 1 de junho, na primeira semana, possamos ter o aval da entidade financiadora e, dessa forma, avançar. O Sr. Ministro, em entrevistas anteriores, falava muito do ciclo combinado do SOI. Sim, o ciclo combinado do SOI está a funcionar. Não está, digamos, neste momento a ser explorado a 100% porque nós temos água. Neste momento, repare que nós, em termos de produção, temos excedente. Aliás, isso foi referido, por Sra. Exª Presidente da República, outro dia. E se há excedente de produção, nós temos que estabelecer aqui uma ordem de mérito para colocar as centrais a funcionar. Sendo a água um combustível mais barato que o gás, nós preferimos, naturalmente, utilizar preferencialmente as centrais hidroelétricas e manter a central, o ciclo combinado do SOI a funcionar a meio gás. Dessa forma, temos uma energia mais barata. Agora, portanto, essa abordagem da eletricidade, da energia e água, por exemplo, ela tem duas dimensões, a técnica e a política, como é óbvio. Se falarmos da técnica, a separação das águas, o que aconteceu agora em Caculo Cabassa? O que é que os nossos telespectadores podem saber em concreto? O que é que se está a passar? Quais são os timings? Certo. Nós, em Caculo Cabassa, como sabe, queremos construir uma central com 2.172 megawatts. Portanto, uma barragem e uma central. Ou seja, um aproveitamento hidroelétrico. E para o construirmos, uma das etapas fundamentais é fazermos o desvio do rio. Ou seja, fazermos com que a água, portanto, o caudal do rio, seja desviado para um conjunto de túneis que são construídos, um desvio que é provisório para permitir que se erga o pardão. Porque o pardão da barragem é erguido no leito natural do rio. O pardão serve naturalmente para provisionar água. E foi esta etapa que se cumpriu recentemente. O que se segue agora é a construção, naturalmente o pardão, a continuidade da construção da central principal, onde vão estar as turbinas, que é uma central subterrânea, bem como do conjunto de túneis que fazem parte do sistema de adoção de água. Portanto, a construção da tomada de água, do conjunto de túneis que vão, naturalmente, permitir que a água chegue às turbinas e que se produza energia elétrica. A próxima etapa será, naturalmente, o enchimento da albufeira, que coincidirá com a conclusão da construção do pardão, o que ocorrerá no final de 2026. Bem como a entrada em operação da primeira turbina, que terá 530 megawatts. Só para ter uma ideia, Capanda tem, no conjunto das quatro turbinas instaladas, 520 megawatts. Em Caculo Cabassa, uma turbina tem 530 megawatts. Ou seja, é Capanda na totalidade. Portanto, é uma obra de grande dimensão, complexa. E nós, o que perspectivamos, é colocar o primeiro grupo em operação em 2026, em outubro, e os restantes grupos, que serão mais três na Casa Principal e um na Central Ecológica, até 2028. Ou seja, prevemos que este empreendimento possa estar concluído até 2028. Nós, se olharmos um pouco, desde que foi anunciado, até este início, houve um atraso? Não houve atraso? É a conjuntura mundial, Covid-19, o que é que foi? Sim, digamos que houve um atraso. Sabe que montar uma linha de crédito de mais de 4 mil milhões de um lado e mais mil milhões do outro, enfim, acarreta a sua complexidade e naturalmente leva tempo, a linha de crédito foi aprovada, enfim, fizeram-se os pagamentos necessários para que começasse a contagem de prazos. Agora estamos num processo que, creio, não terá interrupções e espero que, de facto, possamos construir e estamos a fazer tudo para que não haja nenhum atraso. Até porque um atraso na execução de uma obra destas acarreta sempre custos elevados ou sobrecustos e nós estamos a trabalhar para que isso não aconteça. Nós vivemos em tempos em que tudo é combinado, as mudanças climáticas, o que está a acontecer, seca. Como é que está estrategicamente feito em caso? Porque as barragens estão praticamente na mesma sequência, na mesma bacia. Portanto, qual é a estratégia em termos de risco? O que é que foi calculado em caso de haver um caudal mais baixo? Sim. Nós, antes de tudo, estamos a projetar uma matriz energética que integra várias fontes energéticas, exatamente para tornarmos o nosso sistema elétrico mais resiliente a situações de seca. Estamos em uma época de alterações climáticas e, naturalmente, temos que nos habituar a conviver com essa realidade. E o que estamos a tratar de fazer com a integração de investimento em energia solar é exatamente trazer mais uma fonte energética, para além do gás, que já temos no ciclo combinado do sonho, trazer mais uma fonte energética que possa, de certa forma, compensar os efeitos das variações de caudal, como consequência, eventualmente, de secas ou estiagens prolongadas. O que é que isso permite? Permite que, por exemplo, nós tenhamos durante o dia as centrais solares a funcionar e nós temos agora 300 megawatts instalados em Bangal, que estão em operação, a funcionar durante o dia, permite que nós, por exemplo, deixemos de funcionar com o mesmo número de máquinas. Tirando uma máquina numa barragem, estamos a permitir que a água seja poupada. E, dessa forma, criamos condições para, numa realidade como a que temos que acarar com, agora, chuvas cada vez mais irregulares, nós possamos ter, digamos, uma produção de energia constante. Sr. Ministro, as barragens estão praticamente quase todas em Malanje e, muitas vezes, a população local pergunta porquê que Malanje é das províncias menos iluminadas de Angola. É uma pergunta e uma reclamação, de facto, legítima. Nós temos Malanje e tínhamos também o Coaza Norte, até bem pouco tempo, com a mesma reclamação. Tivemos também a província do Zaire, quando se construiu a central de ciclo combinado de Soe. Eventualmente, o Bié também pode fazer a mesma pergunta, porque o Rio Coaza nasce no Bié. Mas é, naturalmente, uma preocupação que temos. Por essa razão é que incluímos nas nossas próximas ações a eletrificação de Malanje. São 11 localidades. Portanto, vamos, em princípio, eletrificar os municípios todos. Não será uma solução apenas usando energia hídrica, será também uma solução usando painéis solares e acumuladores, ou seja, baterias para aqueles municípios e comunas mais distantes. Mas nós queremos, de facto, dar uma atenção particular a Malanje. Sabemos que perto de 2 mil milhões de dólares foram, portanto, estão assinados em despacho pelo Presidente para 60 comunas. Já falou de Malanje, das Lundas, portanto, do Bié também. Bem, este projeto a ser implementado pela MCA, o que é que vai trazer de novo? Vai, exatamente, permitir que na parte leste nós tenhamos as três províncias que integram o leste com praticamente todas as sedes municipais e grande parte das comunas eletrificadas com soluções de energia solar, com acumuladores, aquilo a que chamamos mini-redes, que no fundo são sistemas isolados com a geração ou a produção de energia garantida por painéis fotovoltaicos e a acumulação em baterias, o que permite que essas localidades possam ter energia durante as 24 horas do dia, complementadas por redes de distribuição, ou seja, que levam energia a cada uma das casas dos habitantes. São soluções de fácil ou de mais rápida implementação, uma vez que, construção, uma vez que não requerem, digamos, a construção de linhas e são soluções que resultam mais baratas exatamente porque dispensam, digamos, a construção de largos quilómetros de linhas. Portanto, essas soluções são adequadas para essas localidades mais remotas. Para além dessas três províncias do leste, estão integradas também a província do Bié e a província de Malães nesse projeto. O dinheiro já existe? De mil milhões de dólares. Sim, o financiamento está praticamente, o acordo está celebrado entre o Ministério das Finanças e a entidade financiadora e estamos convencidos que nos próximos meses teremos já alguns desenvolvimentos no terreno. Uma esperança para essa população que tanto clama pelo... Sim, é certo e na certeza de que vamos certamente concluir esse projeto nos próximos anos. Estou otimista relativamente a isso. E agora se entramos um pouco para o próprio negócio da energia, o Estado vai sempre ser o principal suporte ou há estratégias para que o setor privado entre também para ele? Sim, é uma preocupação que temos. O Estado não vai poder suportar naturalmente os custos de investimento num país que pretendemos ver totalmente eletrificado e nós ainda não chegamos sequer aos 50%. O esforço financeiro vai ser grande e temos que integrar capital privado. A lei foi ajustada, ou seja, revista muito recentemente, de forma a permitir que entidades privadas possam participar no negócio da produção de eletricidade, que é basicamente o segmento que mais atrai capital privado, ou seja, produzir energia utilizando, por exemplo, fontes renováveis, centrais solares, construir hídricas, podem ser mini, médias ou grandes hídricas. E temos aí alguns projetos em preparação e, aliás, posso anunciar um projeto que está neste momento já concluído, que é o projeto do Caraculo, que é um projeto de produção independente, chamamos assim, quando integra apenas capital privado e sendo, digamos, a energia depois vendida quer à entidade pública, que distribui, neste caso ainda, quer a outros consumidores que precisem de energia e podem, no fundo, negociar um contrato bilateral com esse produtor independente. Nós queremos, de facto, ver a produção independente expandida, ou seja, mais capital privado na produção. Temos alguns projetos importantes em negociação nesse segmento, mas é preciso agora também dirigir investimento para distribuição, que é aquela franja ou segmento mais ajustante da cadeia de valor e onde, naturalmente, os requisitos, as necessidades de capital são também significativas. E temos estado, no fundo, nos fóruns em que participamos e nos contactos que temos com EN, entidades a captar, digamos, esse interesse para o investimento privado. Mas, repito e resumindo, é fundamental para o crescimento do setor. Já vamos voltar à energia. Outro setor que também é ministro tem a ver com as águas, não é? A água e a seca no sul de Angola foi sempre, e tem sido um grande problema. As províncias do sul quase a ficar sem água. O próprio Lubango, que nunca teve esses problemas hoje, é a capital que tem sofrido. Na questão da água, com tantos recursos hídricos que temos, senhor ministro, o que é que se passa? Pois, nós temos muitos recursos hídricos, o que é importante agora é levarmos essa água onde existe a necessidade de consumo. Mas os estudos já andam feitos há muito tempo? Sim. Nós elaboramos um programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, e, aliás, a sua Excelência Presidente da República tem dado e levado a prioridade a esse programa, eu recordo que muito recentemente deu uma entrevista e disse que a primeira prioridade era, de facto, combater a seca no sul de Angola, os efeitos da seca. A execução desse programa começou no Cunene, como se deve recordar, com a captação d'água no Cunene e a construção do Canal do Cafo, um conjunto de canais com cerca de 165 quilômetros. Neste momento estão a ser construídas duas barragens na bacia do Cuvelai. Portanto, o Cuvelai é um rio intermitente e, como sabe, durante a época de chuvas tem caudais muito volumosos, mas depois deixa de ter água quando as chuvas acabam. E nós estamos, exatamente por essa razão, a construir duas barragens na bacia do Cuvelai, uma que é na região do Calucu e outra na região do Ndu, uma vai acumular cerca de 140 milhões de metros cúbicos de água e outra 100, associada a essas barragens, vão ser construídas cerca de 111 quilômetros de canais e também construídas simpacas. E com essas três obras na margem esquerda do Cunene, nós estamos crentes de que conseguiremos cobrir as necessidades da população que vive nesses municípios, que são os mais populosos, ou ao longo desses municípios, que a população do Cunene é uma população muito dispersa, em pequenas comunidades, e também garantir, digamos, depois o abeberamento dos animais e etc. Portanto, temos grandes manadas nessa região. E deixar de vermos situações como a que vimos no passado, no passado recente, com migrações e transhumância e etc. Na margem direita do rio Cunene, portanto, na zona da Cahama, estamos também a construir uma barragem na zona da Cova do Leão, que vai permitir acumular cerca de 70 milhões de metros cúbicos de água e, dessa forma, levarmos água para a Cahama e para o Chinjau, que fica a cerca de 90 quilômetros da Cahama, portanto, por bombeamento, com a construção de condutas que vão ser instaladas. Ainda na margem direita, na zona do Curoca, que é uma zona muito fustigada pela seca, aliás, certamente o João Pinto tem ouvido falar muito do Curoca, nós vamos construir um conjunto de furos e um sistema de distribuição de água em Oncócoa, portanto, que é a sede do Curoca, para atender as necessidades dessa comuna. E vamos também no Chitado, que é outra comuna dessa região, construir um sistema de bombeamento a partir do rio Cunene. Estas são as ações que, neste momento, estão em curso já, para além da reabilitação de nove antigas barragens que foram construídas ainda no tempo colonial, pequenos açudes que estavam destruídos, deteriorados pelo tempo e assuriados e que estão a ser reabilitados. Em relação à província de Cunene, com estas ações e com algumas outras a nível da redistribuição, como é a construção da conduta entre Ondiva e Santa Clara, nós julgamos que vamos ter, digamos, condições para garantir segurança hídrica. Na Uila, e falou da Uila, e bem porque a Uila tem, hoje o Lubango tem ou está quase a ter cerca de um milhão de habitantes e, de facto, a realidade no Lubango é preocupante porque a água é toda captada por furos, portanto, são águas subterrâneas e, quando deixa de chover durante muito tempo, os furos, naturalmente, também ficam sem água. Mas era por gravidade, não é, a coisa anteriormente, o abastecimento pela cidade? Não, é praticamente todo por furos. Há depois ali uma represa na Tunda Vala que atende uma pequena área do Lubango, mas a grande maioria da cidade do Lubango é abastecida pelos furos, que estão em Nossa Senhora do Monte, particularmente. O que nós vamos fazer no Lubango dentro deste programa, e neste momento está o processo, está o concurso já em curso, portanto, prevemos, de facto, que em junho possamos ter, digamos, o apuramento feito, é construir uma barragem na bacia do Caculovar, que é o rio que nasce na Uila e que vai até ao Cunen, que é também um rio intermitente. Portanto, na cabeceira do Caculovar vai ser construída uma barragem que vai permitir acumular cerca de 100 milhões de metros cúbicos de água. E, ajusante dessa barragem, vão ser construídos também um conjunto de adutoras, para além de sistemas de tratamento de água, sistemas de armazenamento e da ampliação dos campos de furos, vamos construir cerca de mais de 90 furos, combinando assim a água subterrânea com águas superficiais, de forma a mitigar, digamos, o efeito de estiagens prolongadas e, dessa forma, garantirmos água para o milhão de pessoas que vivem neste momento no Lubango. Mas, para além do Lubango, temos também a Shibia e os Gambos, que são outras duas áreas muito afetadas pelos efeitos da seca. Na zona da Shibia vamos construir também uma represa no rio Caculovar, que é na zona de não-pombo. Mas já tem as Gangelas aí? Sim, mas as Gangelas é um aproveitamento... Não tem nada a ver com as cidades? Sim, é basicamente para fins agrícolas e está distante daquilo que são os centros populacionais. E esta barragem de não-pombo vai, então, atender a Shibia, onde vamos também construir uma redistribuição e vamos bombear de não-pombo para os Gambos. E, dessa forma, julgamos que garantiremos também segurança hídrica para as principais regiões da Uila, onde estão, pelo menos, as maiores concentrações populacionais. Porque, depois, há a população dispersa, que, naturalmente, também precisa de soluções. Mas aí estão os furos artesianos e etc., que são soluções mais simples e combinadas que podem ajudar a resolver o problema. No Namib, nós temos um conjunto de 43 açudes, enfim, represas construídas também há muito tempo, que precisam de ser reabilitadas. Vamos reabilitá-las e vamos construir seis grandes barragens com canais associados nas principais bacias, que também são rios intermitentes, que nascem no planalto da Uila e que deixem para o Namibu. Há aquiferos? Perdão? Há aquiferos. Não tem o deserto? Não tem o deserto? Também há aquiferos. O Namibu, hoje, é abastecido de água de aquiferos, da bacia do Bero. Portanto, são furos. O que nós vamos, agora, também, é dispor de águas superficiais, que são águas das chuvas, que nós vamos represar, digamos, durante o tempo de chuvas, porque os caudais são muito volumosos durante o tempo de chuvas. João Pinto, certamente, deve conhecer os grandes cânions que nós temos no Namibu, formados exatamente por esses grandes volumes de água. e vamos, com isso, combinar águas subterrâneas com águas superficiais, portanto, represadas, águas das chuvas. E, dessa forma, garantiremos segurança hídrica para o Namibu, que está para um conjunto de cerca de 750 mil pessoas que, neste momento, são afetadas no Namibu, quando temos estiagens prolongadas. Isso acontece muito frequentemente. Em suma, este é o conjunto de obras. Mas, Sr. Ministro, há quem diga que, por exemplo, quando foi feito o canal do CAFO, o trajeto que foi feito não abrangia grande parte onde a população mais necessitava. Foi para um sítio mais despovoado e onde, inclusive, não é bem aproveitado para que se faça agricultura. Há alguma verdade nessa afirmação? Bom, nós... Essa foi uma questão muito discutida durante a apresentação do projeto. Nós fizemos uma sessão de apresentação do projeto em Ondiva, onde reunimos com o governo local, com as autoridades tradicionais, enfim, com, digamos, todas as pessoas interessadas nesse projeto e recolhemos, digamos, ideias. E fizemos algumas alterações ao traçado do projeto. Aliás, nós estávamos na altura para construir 30 ximpacas e acabámos de fazer mais uma porca via, afinal, uma zona, agora não me recordo o nome, que tinha uma concentração populacional significativa e que não tinha sido prevista. A dispersão populacional no Cuné não é muito grande, o João Pinto conhece. E é natural que, digamos, a construção do canal não tenha satisfeito todos os interesses ou todas as necessidades, não é? Certamente haverá alguma comunidade que terá ficado afastada, mas procuramos atender aquelas que eram as maiores concentrações populacionais. Recordando que o canal, a água do canal se destina não só ao abastecimento humano, como também, obviamente, do gado, e a agricultura, não é? Agricultura, sim. E eu creio que o que agora tem que haver é também um movimento inverso. Não pode ser só a água chegar aos lugares onde as pessoas vivem. Nós precisamos também de evitar essa grande dispersão e fazer com que as pessoas venham para os pontos onde há água e, de facto, comecem a povoar as margens desses canais. Essas são as áreas mais problemáticas em termos de água no país ou há necessidades para outras cidades também? Não são as únicas, nós temos aqui outra área que é também afetada em períodos de estiagem, que é o troço que vai entre o Rio Longa e Porto Ambuim, que é o Val do Amba. Temos também um projeto, enfim, já para essa região, mas não entrou ainda no combate à seca. Neste programa de combate à seca, nós procuramos priorizar as três províncias do sul da Angola, que eram as mais afetadas, mas há, de facto, aqui nesta zona, entre o Rio Longa, Porto Ambuim e, até chegarmos ao sumo, também uma zona, uma área que tem densidades populacionais já razoáveis e onde também há algumas escassezes de água, uma significativa escassez de água quando temos períodos de estiagem prolongada. E será, certamente, um dos próximos projetos. Quanto à Luanda, que também tem os seus problemas, deveria ser uma pergunta para a direção provincial, mas o Sr. Ministro tem condições de dizer que Luanda, com todos os projetos que estão a fazer nas ETAS, etc., não haverá muitos problemas assim. Sim, Luanda é uma situação que nos preocupa, desde logo, porque é o maior centro populacional do país. Nós somos quase 10 milhões, estimamos que estejamos para aí a chegar. E eu diria que, neste momento, é provavelmente a prioridade número um, Luanda, combate à seca e o resto. Portanto, nós em Luanda temos uma situação que é preocupante pelo seguinte, a capacidade atual de abastimento de água Luanda não permite que mais de 45%, 40% a 45% das pessoas possa ter água regularmente. Ou seja, a maior parte da população não tem acesso à água das torneiras em casa. O que faz com que tenha que recorrer ao abastimento por caminhões. naturalmente, compra uma água que é mais cara e compra uma água que muitas vezes não tem a qualidade requerida. O que é que está na... Qual é a causa? A causa é que a população cresceu bastante e a dimensão dos sistemas de abastimento não cresceu na mesma proporção. A capacidade de captação e tratamento de água, neste momento, é de cerca de 500 mil metros cúbicos dia e nós precisamos de cerca de mais 600 mil metros cúbicos dia. O que é que se está a fazer? Projetaram-se dois novos sistemas. Na parte sul, portanto, o sistema BITA, que é um projeto que tem financiamento garantido e, felizmente, neste momento está em execução, que terá uma capacidade de cerca de 250 mil metros cúbicos, portanto, estimando, enfim, que a captação seja de 100 litros por habitante, ou seja, que é o padrão que as Nações Unidas estabelece para as zonas urbanas, nós vamos, com este sistema, criar uma capacidade para atender cerca de 2 milhões e meio de pessoas. onde, na zona do Mundial, esta parte do Sul, Ramiro e etc., portanto, até o Benfica. Melhorando também o abastimento na parte central, uma vez que vamos interligar com o sistema existente. E depois temos aqui, mais a Nordeste, na zona do Bom Jesus, o sistema Quilonga. Esse vai ser o maior, com cerca de 500 mil metros cúbicos dia, ou seja, para cerca de mais 5 milhões de pessoas. Vai cobrir o Zango, o Kazenga, Viana e etc. Portanto, são investimentos significativos. O Bita são cerca de 1 mil milhões de dólares. O Quilonga serão cerca de 2 mil milhões de dólares. Porque, adicionar as estações, nós temos todo o conjunto que é rede de distribuição. Temos que levar água às casas das pessoas. Portanto, e esse investimento é, de facto, significativo. Neste momento estão a ser feitos todos os esforços para garantir o financiamento do segundo projeto, que é o maior, o Quilonga. Enquanto que o Bita está já numa fase de execução, esperando nós que, nos próximos três anos, nós possamos, de facto, ter mais água na parte do Sul e, com isso, melhorar o abastimento da água à Luanda. Portanto, repito, é preciso, de facto, investir em mais capacidade. Portanto, para além disso, há outras medidas que estão a ser, neste momento, levadas a cabo e que consistem, no fundo, na melhoria da eficiência dos equipamentos e das instalações existentes. Que é esse outro problema que nós temos. Bombas avariadas, motores, enfim, instalações que funcionam de forma precária, que nós precisamos, de facto, de recuperar para rapidamente podermos injetar mais água no sistema. E temos, para isso, também outras ações em curso. Luanda é problemática. Qual é a opinião do senhor ministro da equipa de engenheiros que diz que é possível fazer-se um rio para ultrapassar esses problemas de Luanda? João Pinto, eu sou uma pessoa, eu respeito a opinião, acho que, de facto, todos têm direito a sua opinião, embora não concordem. A construção de um rio em Luanda iria, no fundo, trazer-nos problemas com o facto, nós não temos macro-drenagem em Luanda. Repare o que acontece, por exemplo, com as valas de drenagem, que a população deita lixo para essas valas. Iria, certamente, acontecer isso. Nós teríamos que ter, porque iríamos trazer água bruta do rio, Kwanza, não é? Penso que era essa a ideia, para os canais que seriam construídos dentro da cidade. Se trouxéssemos essa água bruta, iríamos ter que instalar potabilizadoras praticamente em todos os quarteirões e tornaria essa solução demasiado cara. Está provado que a forma mais eficiente, mais barata e mais segura de trazer água para os centros de tratamento é utilizando condutas subterrâneas. E essa é a solução universal hoje. Portanto, não estou a ver aqui, já fiz esse exercício várias vezes, nenhuma realidade que se assemelhe, digamos, à ideia que este projeto, enfim, que foi apresentado, trouxe. Portanto, essa é a minha opinião, mas cada um tem a sua. Portanto, quanto à questão da água, numa projeção, e agora está-se a falar do plano 2050, não sei se o Ministério de Energia e Águas também está aí alinhado, na questão da água e da energia, no plano também está contemplado essa melhoria para as populações. Sim, o plano de desenvolvimento de longo prazo, enfim, é uma... É integrado, no fundo, não é? Integra, aliás, ele é formado, integra as ações e os planos sectoriais e nós estamos naturalmente alinhados, como não podia deixar de ser. Nós estamos a falar de um setor com duas infraestruturas básicas, eletricidade e água. E todo o desenvolvimento do país assenta, no fundo, no crescimento dessas infraestruturas e há um alinhamento total. Sr. Luis, fale-nos um pouco do projeto de Bynes. Sim, o projeto Bynes é um projeto binacional. No fundo, os dois estados, a Angola e a Namíbia, manifestaram interesse em construir um projeto que permitisse partilhar os benefícios de uma hidroelétrica que seria construída ou que será construída num rio que é partilhado pelos dois países, como sabe. O rio Cunene. O rio Cunene, no fundo, demarca a fronteira entre a Angola e a Namíbia e é um rio, enfim, partilhado pelos dois países. Este projeto começou a ser desenhado há um tempo significativo, estamos a falar ainda da década de 90, mas fruto do período de instabilidade que vivemos até 2002, não permitiu que ações relevantes avançassem, depois de 2002 foram mobilizados recursos e foram desenvolvidos estudos. Neste momento, nós estamos a concluir os principais estudos, estudo de impacto ambiental, social, o acordo bilateral e estamos também a mobilizar, digamos, aquilo que é o interesse de organismos multilaterais, para que seja possível lançarmos ou projetarmos um modelo de MBOT, que integra capital privado, esse é o modelo que foi definido como mais vantajoso pelos dois países e vamos mobilizar então capital para construir esse empreendimento e naturalmente fazermos com que ele cumpra o objetivo, o desidrato que foi definido pelos dois países, que é o de partilhar pela metade toda a capacidade que esse empreendimento vai, em princípio, acumular. O que estamos a projetar é que o lançamento deste projeto possa ocorrer nos próximos três anos ainda. É para dizer aos telespectadores que este projeto está não na parte do Coné, mas na parte do Namib, não é? Este projeto está em Baines, sim, exatamente, está no Rio Coné, mas não na província do Coné, atenção, o Namib tem também uma parte que é banhada pelo Coné, tanto é que nós vamos abrir no âmbito deste projeto uma estrada que vai do porto do Namib até Baines, atravessando, digamos, toda aquela reserva do Iona. Exatamente, portanto, essa estrada vai servir para levar o equipamento que vai ser, no fundo, importado para essa barragem, mas está, de facto, na província do Namib. Só para dar um piscar de olhos a outros setores, para além de tudo, quer dizer que o próprio desenvolvimento passaria porque uma estrada abrirá outros horizontes para o desenvolvimento daquela região? Sim, e vai certamente ser muito útil para as trocas fronteiriças, porque nós vamos ligar a Baines, mas Baines vai ser uma ponte para a Namíbia, tanto e naturalmente que vai permitir que a mercadoria que chega ao porto do Namib, siga para a Namíbia, enfim, vice-versa, ou vice-versa para o nosso território, enfim, é mais uma porta de entrada de comunicação com a Namíbia, isso vai trazer-nos grandes vantagens, para o turismo também, estamos a falar de uma zona que é tradicionalmente de turismo, a região do Namib, é de vantagens. E já que fala nisso, há projetos do Ministério para Turismo nessas barragens, Lauca, Caculo Cabassa, nós vemos lá fora, há sempre projetos para as pessoas visitarem. Essa é uma oportunidade para o setor privado e nós temos estado a convidar as entidades privadas para investirem exatamente em centros de lazer nas albufeiras dos rios. Nós temos uma albufeira grande, duas aliás, uma em Capanda e outra em Elauca, temos outra albufeira no Gove, são zonas de interior onde não há mar e certamente poderiam ser excelentes lugares de lazer ou para lazer, mas é uma iniciativa que tem que ser do setor privado. Tem oportunidades que as pessoas devem aproveitar. Certamente. Quanto à capacitação, estamos a viver num mundo cada vez mais de conhecimento, agora com inteligência artificial, a reestruturação das empresas, portanto, que estão ligadas ao Ministério e a capacitação do capital humano. Sim, é de facto muito importante. Nós vamos fazendo investimento em infraestruturas e temos também que fazer investimento no conhecimento e há vezes em que de facto essa parte fica descurada. De qualquer forma, na estratégia que existe de eletrificação do país, nos planos que nós elaboramos, nós estamos de facto também preocupados e temos programas específicos para capacitação. Temos hoje muitos jovens a formarem-se, ainda hoje vimos na televisão 500 recém-formados da Universidade Católica. Nós precisamos trabalhar, digamos, essa matéria-prima, capacitá-los para integrarem os quadros que necessitamos para expandirmos os sistemas elétricos. Quando construímos uma hidroelétrica, precisamos formar não só operários, como também técnicos médios e capacitar engenheiros para manutenção, para operação, por múltiplas tarefas. Também os sistemas elétricos evoluem hoje em termos de complexidade naquilo que são, digamos, as tecnologias, empregues na construção dos equipamentos e na sua operação. Isso exige cada vez mais uma adaptação e uma atualização de conhecimentos, quer dos técnicos que estão no setor, quer dos que vêm para o setor. De forma que é tão importante investir na infraestrutura como no conhecimento. E o setor só cresce se, de facto, crescer também a incapacidade humana. O Ministério está bem servido, com o PROD, além de R&T? Ou falta mais alguma coisa? Provavelmente falta um pouco mais de competitividade. Falamos do enchimento privado e é importante, de facto, termos também essa convivência entre setor privado e setor estatal, porque ela gera concorrência, competitividade. É preciso isso na energia e é preciso isso nas águas. Em relação ao setor de águas e porque, digamos, as necessidades são maiores em termos de conhecimento, nós estamos, por exemplo, a estudar modelos de gestão privada das redes de água. Portanto, vamos, muito provavelmente, nos próximos dois anos, introduzir a Luanda. Mas não é uma privatização da EPAL. Não é um problema de segurança nacional, portanto, de deixar com que os privados entrem para esse setor? Não, acima de tudo é uma questão de melhorarmos a qualidade de serviço e termos, sobretudo, um produto que é mais barato e mais regular na casa das pessoas. Portanto, e é, acima de tudo, uma solução universal. Portanto, grande parte dos países do mundo têm hoje empresas privadas a fazerem a gestão dos sistemas de água e de energia elétrica. O que é importante é considerar o seguinte, o Estado não vai privatizar os seus ativos. Vai, no fundo, introduzir gestão privada na atividade. E vai regular os preços. E vai regular os preços. Regula os preços e fiscaliza aquilo que é a qualidade do serviço que se presta. Portanto, e naturalmente que tem, com isso, também a liberdade de trocar de operadores quando, de facto, houver mau desempenho. Portanto, mas é uma solução que vai elevar também a concorrência. Isso é importante que exista. O Sr. Ministro quase sempre integra as delegações que acompanham o Presidente para acordos lá fora e assina alguns. Essas últimas visitas com países como o Japão, por exemplo, acordos como Israel, que tem uma solução para a água que é muito desenvolvida por conta da seca, etc. Portanto, o que é que se pode trazer para Angola dessas experiências que tem de países que muitas vezes não têm o recurso que nós temos? Sim, enfim, não têm recursos, mas têm tecnologia e isso é importante. Nós, por exemplo, Israel é um caso... E é muito caro importar esse até conjeto? Não, enfim, caro depende daquilo que precisamos considerar. Provavelmente caro é no termos, não é? Pois. Israel, por exemplo, tem praticamente 85% da água desalinizada. É evidente que nós não precisamos desalinizar a água para garantirmos segurança hídrica. precisamos desalinizar, sim, em pequenas localidades. No litoral, muito provavelmente, em zonas como... Havia uma coisa aí no Cabo Ledo, não é? Na Mib, Cabo Ledo, em pequenas regiões, pequenas concentrações populacionais, onde não é viável, por exemplo, levar 100 quilómetros de conduta, não é? Porque fica economicamente inviável. Aí as soluções de desalinização, que são hoje cada vez mais baratas ou mais competitivas, são de se adaptar. E nós temos, de facto, estado a explorar essas soluções, projetos dessa natureza, não só com Israel, como também com os Emiratos Árabes Unidos, onde, digamos, a solução é exatamente o tamanho da mesma, a desalinização. Mas também temos ido buscar, enfim, experiências e procurado, de facto, ir buscar tecnologias e montar projetos em outros países. Tivemos na Noruega, a Noruega é exatamente o caso contrário, tem muita água, soluções, por exemplo, para a produção de energia elétrica, utilizando hidroelétricas de grande eficiência, muito boas, também utiliza muito a energia solar, enfim, vamos buscar a cada país aquilo que ele, de facto, nos pode oferecer, com preços e condições de baratas raças para nós. Já que falou em tecnologia cara, não custou muito caro o país, o campo fotovoltaico de Benguela? Não considero que tenha custado caro, porque nós, em Benguela, nós, cada megawatt instalado custou-nos cerca de 1.4 milhões de dólares. Portanto, nós temos que considerar, acima de tudo, que estamos a instalar também um sistema fotovoltaico, que é um sistema moderno. Não é um sistema de painéis fixos, é um sistema de painéis móveis, que tem no fundo roteadores, enfim, incluímos as ligações à rede, as subestações, enfim. Creio que eu não sou dessa opinião, que tenha ficado caro. Os desafios irão passar, certamente, nos próximos anos, para a interligação da linha férrea e, certamente, até com os gênios, irá levar a necessidade de energia para movimentar as máquinas. Sim. A eletrificação dos caminhos de ferro é, sem dúvida, uma necessidade até para que esse meio de transporte possa ficar mais barato, porque, naturalmente, quem paga, no fundo, o custo do combustível são os passageiros. Ora, utilizando uma fonte energética mais barata e também limpa, a utilização dos meios de transporte vai ser mais acessível, mais inclusiva, não é? E é um desidrato que o país tem que ter que eletrificar as suas ferrovias. O que é que se tem, então, até 2027? O que já está feito, está feito, mas agora há esses grandes desafios. Em relação à eletricidade, a interligação. Entre as três regiões, norte, centro e sul, nós conseguimos já interligar a parte norte com o centro, portanto, estamos a falar, quando falamos centro, estamos a falar de Benguela, do Bié e do Uambo, mas precisamos agora de descer para Menong, para Ondiva, para Willa e para o Namib, levar energia hidroelétrica para essas regiões e depois para o leste, para as três províncias do leste. E dessa forma, não só levar blocos de capacidade maiores, ou seja, que sejam capazes de suportar as necessidades com o consumo doméstico, mas também com as necessidades industriais, recordando, por exemplo, que no leste há explorações mineiras com consumos energéticos significativos, que nós, recentemente, são atendidos por centrais a diesel e a pequena central de Chicapa, na Lunda Sul, que é insuficiente. Temos também desenvolvimentos mineiros na região da Jamba, na Willa, enfim. É preciso, de facto, escoar essa capacidade que hoje está concentrada no médio Kwanza, no ciclo combinado de soio, para sul. No fundo, desenvolver a rede elétrica nacional. Ao mesmo tempo, é preciso eletrificar as zonas do interior, porque uma das grandes preocupações que nós temos que ter enquanto governo é nivelar o desenvolvimento a nível nacional. É, no fundo, fazer com que alguém que viva na parte leste do país não sinta necessidade de vir para o litoral, para ter energia elétrica, para ter água, não é? Potável, portanto. É cobrir as necessidades do interior. Falamos a bocado destes projetos de eletrificação do leste e do sul e o propósito é exatamente esse. E é também desenvolver soluções de eletrificação para outras províncias que estão, no fundo, nas proximidades dos sistemas de transporte e energia e nas proximidades dos centros de produção. Esse vai ser o nosso foco até esse período. Esperamos até 2025 chegar aos 50% e, se tudo correr bem, em 2027 teremos, certamente, 60% da população com, digamos, acesso à eletricidade. Em relação à água, Luanda é, sem dúvida, a grande prioridade. Esperamos que nos próximos 4, 5 anos possamos ter uma situação completamente diferente do abastecimento, em termos de abastecimento de água em Luanda. E vamos, naturalmente, concluir os sistemas de abastecimento das outras províncias que ainda têm as cidades capitais também numa situação difícil, que é o caso de Alatando e que é o caso de Saurimo. Portanto, o Malanjo foi recentemente colocado em funcionamento o novo sistema de abastecimento. É preciso também referir que, em todas as capitais de província, nós temos uma grande cidade de estender a redistribuição, em termos de água. Para isso, há um suporte significativo do Banco Mundial, que tem estado a apoiar, com volumes financeiros importantes, esses projetos, no âmbito de um programa, que é o Programa de Desenvolvimento do Setor das Águas. E há outro grande desafio que temos, que é o saneamento de águas residuais. Quanto mais água nós produzamos ou consumamos, mais resíduos existem. Diz-se que cerca de 80% da água que consumimos transforma-se em resíduos. E precisamos de facto de sistemas de saneamento, porque senão resolvemos um problema e criamos outro. Acha que o seu Ministério deveria ter uma direção como tem a Prodel, mas uma sou dedicada ao saneamento também? As empresas provinciais, com exceção de Luanda, têm todas água e saneamento. Exatamente porque o saneamento acaba por ser uma atividade complementar. E há, inclusive, neste momento, já um suporte importante do Banco Mundial. Foi aprovado recentemente um pacote de 125 milhões para a região de Benguela, que integra Benguela, Bahia Farta e Catumbela, para o saneamento. Mas é importante que nos próximos anos o investimento em saneamento suba. Porque é uma questão de saúde pública, acima de tudo, não é? A situação de Cabinda, tanto de energia como de água, está resolvida? Havia aquele problema das térmicas, não é? Sim, Cabinda, como sabe, sobrevive do abastecimento de energia com a central de Malembo, que são, no fundo, térmicas que funcionam a gás. É uma energia cara. E nós temos que encontrar soluções para, a prazo, levarmos uma energia mais barata para a Cabinda. O que é que está projetado? Para já a construção de um parque fotovoltaico com 90 megawatts, que vai permitir, no curto prazo, se tudo correr bem, dentro de ano e meio, reduzirmos grandemente as necessidades de combustível fóssil, que é basicamente gás e ainda diesel. E estamos, neste momento, também com um concurso que foi lançado há algum tempo para a construção de uma interligação entre o Soio e Cabinda em Cabo Submarino. Uma vez que a ligação por terra, utilizando o Congo, enfim, é uma ligação que vamos tentando, temos estado a tentar concretizar a um largo número de anos, assinamos acordos, mas não conseguimos viabilizá-la. E então estamos, no fundo, atrás de outra solução, que é a ligação em Cabo Submarino, que são cerca de 120 quilômetros de Cabo Submarino, para levar energia elétrica do ciclo convidado do Soio e das barragens que temos construídas para Cabinda. Havia uma intenção, falava-se muito, Sr. Ministro, da possibilidade de contar-se com a barragem do Inga? Sim, nós exploramos essa possibilidade. Aliás, foram assinados alguns memorandos, enfim, eu recordo um que assinamos em Cabinda com as autoridades do Congo. O que é facto é que não conseguimos reunir condições. Mas aqui não pode ser só a nossa vontade, a imperar, tem que ser a vontade de ambos os lados, para construir a linha que seria feita entre o Soio, Inga, Cabinda, passando também por Boma e Salvoerro Banana, no lado Congo. Há uma barragem que passamos lá, eu tinha aqui anotada, que também mereceu, grande destaque na imprensa, na altura em que foi lançada a primeira pedra, de Xiongboi. Sim, mas está construída em operação, no município do Dala. Do Dala, sim. Ela foi, mas é uma pequena hídrica, que atende o município do Dala e Camanong e o Luena, uma parte do Luena, já nem cobra as necessidades do Luena. Mas está em operação e tem cumprido o seu papel. Portanto, no seu consulado, já estamos a chegar ao fim dessa nossa entrevista, no seu consulado, por aquilo que, dos passos que têm sido dados, o Sr. Ministro João Batista Bosch está, de alguma forma, satisfeito com o trabalho desenvolvido pela sua equipa? Sim, nós temos feito um trabalho de equipa bom, e eu tenho que, de facto, agradecer aos colegas que tenho, nas diferentes empresas e no Ministério, pela colaboração que têm dado. Mas eu olho para frente, eu olho pouco falta, não é? E, de facto, temos ainda um caminho longo a percorrer. Um dia, quando virmos todos o nosso país eletrificado e 100% da população com eletricidade, aí vamos todos sentir-nos gratos por termos podido participar neste processo de eletrificação. Mas, por enquanto, há, de facto, ainda muito a fazer e temos que continuar a dar o nosso máximo. Mas aí é que está a comunicação. Como dizer à população que todos estes projetos estão já praticamente elaborados e o tempo de espera que tem que ter, não é? Porque, muitas vezes, é essa questão de as pessoas esperarem. Eu entendo. A impaciência é, de facto, algo que nos move a todos, não é? Nós queremos ver os problemas rapidamente resolvidos. Mas é preciso, acima de tudo, pensarmos que a infraestrutura principal, essa, falando de eletricidade, essa está basicamente feita. Como eu referi, o importante agora é levarmos as linhas para localidades mais distantes. Eletrificamos os municípios. Nós temos 164 municípios. Provavelmente, 90 ou 100 estão ainda por eletrificar. É um caminho que se segue. Portanto, nos próximos anos, certamente, será concretizado. Enfim, depois temos as comunas, que são 514, salvo erro, um pouco mais de 500, que é outro esforço que temos que fazer. Acima de tudo, há que pensar também que hoje as soluções tecnológicas não são mais baratas, mas permitem que a eletrificação seja feita de forma mais rápida, utilizando energia solar, eólica, biomassa e etc. E, certamente, o Executivo não vai poupar esforços para que toda a gente possa estar, de facto, satisfeita, ou seja, ter acesso a este bem tão precioso que é a energia, e também a água, nos próximos anos. Mas tudo isso, enfim, falar de prazo é relativamente vago, porque nós temos aqui uma variável que é importante, que é a possibilidade de reunirmos os recursos necessários. Podemos até projetar necessidades em termos de recursos, mas não sabemos exatamente quanto tempo é que conseguiremos necessitar para reunir os recursos necessários que permitam universalizar o acesso num determinado prazo. Por isso, digo, é uma caminhada que se faz, enfim, faz-se com pequenos passos, mas lá chegaremos. Uma componente, e olhando para o nosso relevo, vai ser essa para levar a energia, portanto, os postos de alta tensão, e as pessoas hão de precisar de gente para entrar, ou o número de funcionários que as empresas têm, portanto, vão dar conta do recado nos próximos anos? É, e voltamos novamente ao setor privado. As empresas públicas, a meu ver, a minha opinião, não devem, digamos, engordar demasiado, porque quanto mais elas engordam, mais ineficientes, mais pesadas se tornam em termos de atuação. E também não devem ser um monopólio. No futuro, os consumidores devem ter a possibilidade de eleger o seu fornecedor de energia, ou seja, nós devemos passar, num futuro a definir, para um mercado desregulado, onde, digamos, qualquer um de nós pode escolher a empresa A, B ou C para ser o seu provedor de serviços. Como temos nas internets. Como temos na internet e como temos na eletricidade em grande parte do mundo. Portanto, temos que passar para esse mercado desregulado. E, para isso, precisamos do setor privado. Um setor privado que preencha um espaço cada vez maior. Sem tirar o papel de regulador que o Estado tem que, naturalmente, exercer durante um período relativamente longo, até que nós consigamos que toda a gente tenha energia elétrica, que a universalização do acesso seja um facto. Agora, as empresas públicas não podem engordar demasiado. Portanto, tem que haver participação do setor privado. Enfim, na construção, na exploração, na manutenção dos sistemas. Isso é fundamental. Então, nós temos que criar leis e temos que criar regulamentos que, de facto, atraiam cada vez mais o interesse do setor privado. Com estes, com os movimentos todos, a experiência que têm, olhando mais internamente, lidar com movimentos, às vezes, que são reivindicativos. Portanto, o Ministério de Energia e Água está à vontade. As empresas, no caso, quando há reclamações dos trabalhadores, lidam normalmente com as comissões sindicais. Essa é a mensagem que nós procuramos passar. Portanto, eu tenho reunido, quer com representantes do sindicato, quando me pedem para o receber, como também digo aos meus colaboradores, que o importante é manter a porta do diálogo aberto. Portanto, a entidade sindical e a entidade patronal têm que ser parceiros. Embora tenham objetivos distintos, é evidente, perdão, interesses distintos, o objetivo é o mesmo, eles têm que ser parceiros e têm que prevalecer o diálogo. Nem sempre se consegue. E já tivemos aí casos, alguns registros, enfim, preocupantes no passado, espero que, de facto, não se voltem a repetir, lembrando, por exemplo, a situação que vivemos em Caculo Cabaça há algum tempo. E o que eu creio é que a experiência e, digamos, a maturidade que quer os representantes sindicais, quer as administrações, as empresas, as direções vão adquirindo, vão permitindo que, de facto, esse diálogo flua e que os problemas se resolvam atempadamente. Muito bem. Já mesmo na parte final, que apelo deixa as pessoas esperançosas, hoje, se calhar, com um pequeno gerador a ver esta entrevista, mas um dia poderem ter os bens todos, quer a água, quer a energia, nas suas localidades. Que será, certamente, um ponto dos mais altos que uma família pode ter em casa. Exatamente. O que é importante que, de facto, a população entenda é que o Executivo não baixa os braços de forma nenhuma, nem vai baixar, enquanto, digamos, as condições de acesso, quer a água, quer a eletricidade, não melhorem significativamente. Quando falo em melhorar, não estou a falar exato, só na regularidade e na qualidade, mas também na extensão, na abrangência que tem que ter. Nós temos que conseguir que as condições de vida ou de acesso a esses bens sejam tão fáceis para quem vive em Luanda ou nas grandes cidades, para quem vive no Moxico, no Luana, no Cazombo e etc. E esse é o esforço que o Executivo está a fazer, esse é o esforço que tem que ser feito e as ações para tal estão hoje delineadas naquilo que é o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento e vão ser certamente concretizadas para que essa realidade chegue o mais rapidamente possível. Estamos todos preocupados e não dormiremos enquanto essa realidade não se concretizar. Quem vive nas áreas rurais pode estar também com a ver a luz no fundo do túnel. Exatamente. Aliás, provavelmente muitas pessoas dirão a Magina não chegou ao meu lugar, é verdade, mas chegou a lugares onde antes nunca tinha chegado. Recentemente estivemos em Cangandala, nunca teve energia elétrica do sistema público, portanto, e hoje tem. Outras regiões, outros municípios não terão ainda, mas há onde ter. É um processo, enfim, que leva tempo, mas necessário. Estamos a dar passos para lá chegar. Sr. Ministro João Batista Boros, muito obrigado por, mais uma vez, aqui podermos olhar um pouco para o setor da energia e águas desta maneira, de frente, e de maneira frontal, para que as pessoas percebam um pouco daquilo que está a passar, sobretudo nos investimentos que aí estão, porque são as duas questões, são duas situações que as pessoas não vivem sem, é água e energia neste tempo agora do conhecimento e das tecnologias. Muito obrigado, então. Muito obrigado, João Pinto. Muito obrigado a todos os telespetadores. Então, caros telespetadores, foi a grande entrevista hoje com o Ministro de Energia e Águas, João Batista Boros, andando para este setor, ficaram os números, ficaram os desafios para os próximos cinco anos e o apelo em que, com maior ou menor tempo, a população, quer das áreas urbanas, como das áreas rurais, serão servidas com estes bens e principalmente com a questão da energia. Muito boa noite e até para a semana. Música Música Legenda Adriana Zanotto